Música Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald Este é mais um 3 jogos de jardins É verdade, porque jardins comemorar a chegar a primavera, com certeza Uma das épocas mais bonitas para mim E já tínhamos feito sobre a primavera, já tínhamos feito e agora jardins Porque para mim uma das coisas que mais demonstra a primavera, a chegar a primavera São os jardins, os jardins floridos Sem dúvida é quando há aquele maior impacto Quando vamos a passear num jardim e começamos a ver as árvores com folhas A aparecer novamente, as várias flores a começarem a despontar Portanto, sem dúvida, jardins, chegada a primavera Sem dúvida, uma boa relação E é isso mesmo que nós vamos fazer Três jogos de jardins Como sempre, começamos dos jogos mais leves para os mais pesados Apesar de não haver nenhum jogo pesado neste E, sem dúvida, Alice's Garden é um jogo leve Este é um jogo de 1 a 4 jogadores 8 ou mais de idade e dura mais ou menos 30 minutos É um jogo originalmente da Lifestyle Games E esta é uma edição da Maldito Games É então um jogo de Tile-Lane com polióminos É verdade, com pequenas peças que fazem lembrar as peças do Tetris E é um jogo super simples Vamos ter pequenos sacos com peças de várias formas, vários formatos Como eu já disse, parecido às Tetris E vamos adquirir essas peças De que forma? O primeiro jogador vai escolher um dos sacos Todos os sacos têm formas iguais Isto é, cada saco tem uma forma diferente E lá dentro tem todas as formas iguais E escolhe um saco e tira inicialmente o número de peças mais uma Do que o número de jogadores E depois escolhe uma e o outro escolhe outra E colocam, então, essas peças no tabuleiro E depois passa a vez ao jogador da esquerda Que é o primeiro jogador Que retira agora o número de peças igual ao número de jogadores Porque há uma peça que ficou logo lá da primeira ronda E essa peça vai lá ficar As pessoas vão retirando Vão colocando E depois vão pontuar E pontuam de que forma? Também super simples Cada peça tem vários tipos de desenhos Tem rosas Tem árvores Tem cartas Portanto, aquelas cartas que têm a ver com um tema Como vocês podem imaginar Da Alice dos Peixes das Maravilhas Cada uma destas coisas pontua de forma diferente As rosas pontuam por um número de campos E quantos pequenos espaços têm esses campos de rosas Todos juntos As árvores pontuam entre árvores Isto é, o número de outras imagens entre as árvores na linha Os cogumelos pontuam nas colunas Isto é, por cada coluna que tiver dois ou mais cogumelos Pontua oito pontos, por exemplo E também, então, as peças de xadrez Existe uma espécie de um corredor Com um formato de um tabuleiro de xadrez Que todas as peças de xadrez que lá forem colocadas em cima Vão ser pontuadas cinco pontos Portanto, tudo isto vai pontuar no final À exceção, claro, das cartas E também vai ser descontado espaços Que estejam para preencher Peças de um que não foram conseguidas colocar Portanto, isto, então, é super simples Uma pontuação super simples Mas é um jogo super divertido Que tem um tema de jardim Apesar de não muito Não muito É muito abstrato Mas é muito divertido É um jogo muito simples de ensinar Muito simples de jogar Um filler muito interessante Este Alice's Garden O seguinte jogo é o Sanssouci Este é um jogo originalmente da Ravensburger É um jogo para dois ou quatro jogadores Com oito ou mais anos de idade E dura mais ou menos 45 minutos Este é um jogo do Michael Kisling Portanto, conhecido E é um jogo onde vamos criar Parte do jardim de Sanssouci Feito pelo Frederico o Grande da Prússia Ao mandar de construir pelo Frederico E nós vamos, então, construir Somos esses arquitetos Vamos construir este jardim de Sanssouci E o jogo tem draft de peças Também é um Tilingue Portanto, vamos adquirir peças Utilizando cartas Cada um de nós tem um baralho igual De cartas Que tem cores E também tem peças Ou melhor, cartas com o tipo de peça Existem vários tipos de peça De acordo com os tipos de ornamentação de jardins Existem os curetos Existem os labirintos Existem os arbustos Existem as escadas Portanto, existem vários ornamentos Várias peças do jardim Que vão ser adquiridas no tabuleiro comum Utilizando cartas Isto é, se eu tiver cores Eu vou buscar Cada linha desse tabuleiro É uma cor Posso ir buscar qualquer uma coisa Se tiver aquela peça Se tiver uma carta Com a imagem daquela peça Posso ir buscar uma dessas peças No tabuleiro Se não tiver nada Posso escolher qualquer coisa Depois de adquirir essa peça Eu vou colocá-la no meu jardim O jardim tem, então Colunas Onde vamos poder colocar Essas peças Cada coluna É para colar uma certa peça E cada nível dessa coluna Tem a ver com a cor Se tiver no nível mais cima É o branco E depois é o azul Até ao nível mais baixo Onde também é uma cor diferente Se não estou enganado É o roxo Ou o laranja Pronto Cada uma dessas níveis Tem uma cor E se for buscar uma peça De escadaria Azul Eu só posso meter Na coluna das escadarias Na linha azul Ou então Se não conseguir o fazer Posso virar Essa peça Para o lado do jardineiro E colocar Noutra linha qualquer O que dá esta manobra Depois de que iria colocar a peça Eu posso fazer andar Um dos meus nobres Porque na verdade O que me vai dar pontos É os nobres A viajarem A visitarem o jardim Portanto cada nobre Está em cada coluna Daquele tipo de Ornamento E ele pode-se mover Para baixo Ele até se pode mover Por os caminhos Que quiser Desde que termina Na coluna Na coluna original Pelo menos O espaço abaixo Portanto Ele vai andar Por o caminho E depois Onde ficar Na linha onde ficar Vai os pontos Ganhar É 0 1 2 3 4 5 6 Não estou enganado E cada vez que anda Até o mesmo Trabalhador Ou o mesmo nobre Pode passear Um em um E ganhando Tipo um ponto Dois pontos Três pontos Ou então pode andar logo E ganhar seis pontos Mas é que está Se calhar O ganhar 1 2 3 4 5 6 É melhor do que Só ganhar seis Portanto Mas todos os outros Estão parados É esta escola A escolha também interessante Do que é que vamos movimentar Quanto é que vamos movimentar Depois também temos objetivos Isto é Cada um tem dois objetivos De fazer chegar O nobre Ao mais Nível mais baixo Possível De um certo ornamento E é muito giro este jogo Gosto muito deste jogo De jardins Drafting Peças Colocação de peças E um puzzlezinho Muito interessante De navegação Dos nossos Nobres Pelo jardim É este Sanssouci E o terceiro jogo Para os três jogos De É o Eastar Gardens of Babylon Este é um jogo Para dois a quatro jogadores 14 ou mais anos de idade Dura mais ou menos 40 minutos É um jogo da Yellow E é um jogo Do Bruno Catalá E do Ivan Singh Este é um jogo Muito bonito É esta arte Eu gosto muito desta arte E é um jogo Que tem a ver Criarmos os jardins Da Babilónia Nós O Babilónia Aquela zona É muito desértica E nós Supostamente Pedimos à deusa Istar A forma De construir Um paraíso Na terra E ela Deu fontes Fez brotar Fontes Do deserto E nós Vamos começar A construir Jardins Os jardins Da Babilónia À volta Dessas fontes Que brotaram Pelo poder divino Então Este vai ser Um tile link Também Já viram Este Este coisa De jardins Tem muitos Tile links Vamos então Adquirir Uma peça De uma rondela Essa peça Pode ter Tem espaços E esses espaços Tem Normalmente Tem parte Do jardim Pode ser De um espaço Dois espaços Três espaços E nós Vamos adquirir Essa peça E depois Vamos colocar Essa peça No tabuleiro E temos Que colocar Sempre essa peça De jardim Num espaço Dentro do tabuleiro Sentar Em cima De outra peça E tem que tocar Ou Numa peça Que Já lá está Ou Junto A uma das fontes Mas Só podemos colocar Só podemos fazer Tocar Dois jardins Se esse jardim Não tiver Dominado Por outro Jogador Porque Uma das ações Cada peça Vai ter Muitas vezes Tem uma ação E uma das ações É que podemos Colocar lá O nosso Jardineiro Para tomarmos Conta daquele jardim Todas as peças Que vão lá Ser colocadas Nesse jardim Vão fazer parte Desse Desse jardim Dominado Por esse jardineiro E vai ser Desse jogador Além do mais Se Ao colocarmos A peça Ganharmos Cobrirmos Gemas Nós vamos Adquirir essas gemas Essas gemas Servem para Ativar Várias Vários Habilidades Especiais E também Pontuações De final do jogo Além do mais Também podemos Usar Essas joias Para construir Não construir Mas plantar Árvores Nos nossos jardins Que também Nos vão dar Pontuação Porque cada árvore Vale uma pontuação E também Essas árvores Falem como Marcadores Etc É um jogo Muito interessante Com os mecanismos Simples Adquirir peças Colocar peças Um jogo Super simples Que fica um pouco Mais complexo Mas não muito Mais complexo Devido às suas Habilidades especiais E às pontuações De final do jogo Ativadas pelas gemas Mas nada Assim de especial Portanto é um jogo Que se explica bem É um pouco Deve estar ao nível Do Sanssouci Sinceramente Não o vejo Muito mais complexo Do que Sanssouci Mas é um jogo Diferente dos outros dois Todos estes jogos São diferentes Apesar de serem Tielings Mas cada um deles É uma forma Diferente de fazer Tielings E este Star É muito interessante Nesse tema Tem uns componentes E uma arte Muito interessante É um jogo Que gosto Bastante Este jogo E é do Bruno Cata lá Portanto é um jogo Que tem uma boa Recomendação É este Star E pronto Foram estes Os três jogos De jardins Para comemorar A chegada da primavera E ficamos por aqui Espero que tenham gostado Espero que voltem Para mais vídeos E até ao próximo vídeo É o próximo vídeo